Fala galera, beleza? Bruno Alecrim falando do projeto tutorialmaster.com.br Trazendo um vídeo especial hoje, cara, bem bacana Especial por dois motivos O primeiro porque é um assunto muito importante É um dos mais interessantes e importantes do universo do design E você praticamente não vai vir em lugar nenhum falando a respeito Porque ele é muito específico Faz parte do conjunto de fundamentos do design, tá? E o segundo motivo também bastante especial Porque ele foi inspirado, esse vídeo foi inspirado Por uma publicação que um de nossos alunos do curso de design O Júnior Dirceu Publicou no nosso grupo do WhatsApp Exatamente, o que acontece? Nós temos um grupo específico para os alunos do curso de design gráfico É um curso super bacana, um grupo super bacana Que a gente troca ideias ali para pegar opinião de uma coisa ou de outra e tal Enfim, a galera se ajuda E o Júnior trouxe justamente um projeto que está em fase final Da empresa Magnética Pulverização Já gravei uns vídeos a respeito Então dá uma procurada no canal Porque a gente faz um estudo de casos sobre essa aplicação dessa logo Enfim, o trabalho de construção muito bacana O projeto por sinal, tá? Beleza Dentro das análises que eu fiz e tal Com o objetivo de contribuir com ele E postei detalhadamente lá no grupo Eu gravei um vídeo especial lá para o grupo e postei para a galera Mas aí surgiu uma ideia muito interessante Que eu pensei em compartilhar com vocês aqui também no YouTube Que trata justamente desse assunto de análise e harmonia de forma O que acontece é que muitas pessoas pensam assim Ah, vou fazer um design, fazer um design bonitinho Fazer uma coisa bonitinha, uma coisa legal Esse conceito de bonito é muito subjetivo, né? Então acontece quando você pensa em fazer algo bonito Mas você não tem conhecimento dos fundamentos de design Você fica muito numa tentativa e erro E esse vídeo visa justamente trazer para você um estudo de casos bem bacana Sobre o foco, no caso, é análise da forma dessa logo E uma sugestão, inclusive, que foi feita para ele O que acontece é o seguinte Do jeito que está, eu já fiquei bem satisfeito com o resultado Que o Júnior apresentou Então parabéns, Júnior, pela sua contribuição pelo projeto e pela contribuição A primeira questão De qualquer forma, dentro da nossa análise Com o objetivo de contribuir e de uma maneira pretenciosa Experimentando possibilidades Justamente colocando em prática o conhecimento de análise de forma A gente chegou a uma ideia que eu quero compartilhar com você E logicamente dá a oportunidade de você entender um pouco mais sobre o que é esse tal análise de harmonia de forma Que é, como eu já falei, um dos assuntos mais interessantes e relevantes Dentro do kit, digamos assim De conhecimentos fundamentais de design Beleza, então vamos ao que interessa O que acontece aqui, a logo, como você pode ver aqui É a magnética pulverização Cujo conceito está sintetizado aqui E gravei um vídeo também sobre esse assunto específico Conceito utilizado nessa logo Que foi muito feliz E aqui está o símbolo, a logo como um todo Beleza Então a gente volta Aqui pro Photoshop Cadê você? Porque eu peguei, gente, o símbolo E estava analisando esse símbolo Sobre, fazendo uma análise de forma Como eu já falei E cheguei a uma ideia assim A verdade é que O processo de construção de logo Ele é muito mais no papel Experimentando possibilidades Do que necessariamente Fazendo ajustes no computador O computador é mais um processo de refinamento Não significa que você não possa Fazer no computador direto Pode, mas não é recomendado 99% dos casos de logo design Realmente profissionais Eles são feitos e começam no papel Mas você pode fazer no computador Mas enfim, só ficar claro que 99% dos trabalhos profissionais Realmente passam pelo papel Que vale a pena Isso também a gente explica No curso de design Inclusive, faço um convite Nós temos um curso de design gráfico Um curso de formação De seis meses completo Que traz todos os fundamentos essenciais Pra você realmente colocar O seu trabalho no nível Mais elevado Se você já atua nessa área E quer colocar o seu trabalho No outro nível Ainda, às vezes, faz alguma coisa E fala assim Cara, sinto que pode melhorar alguma coisa Mas não sabe o que é É porque está faltando fundamento, cara Quando você entender os fundamentos Você vai identificar o que está faltando E você vai corrigir com bastante precisão Então eu fico com o convite Pra você acessar a nossa página de cursos Se inscreve E você certamente Vai me agradecer por essa oportunidade Então voltando pra cá Fazendo essa análise Surgiu uma ideia, né? Então eu Pretenciosamente Aqui no Photoshop mesmo Ou seja, não tem nenhum arquivo fonte Do trabalho Apenas no Photoshop Eu fiz uma edição rapidinha Pra mostrar um pouco Sobre o que é essa análise de forma E ao mesmo tempo O que ela pode propiciar pra gente Uma das questões Que a gente pode perceber Um dos pontos mais importantes Que a gente pode perceber Dentro desse universo Da análise de forma É perceber características Que o grafismo tem Como espessura O tipo de traço que é As quinas Como elas são Se elas são quinas secas Se elas são diagonais Se elas são redondas Enfim Analisar as características Do grafismo E você buscar Por um lado Similaridade Ou por outro lado Contraste Existem duas premissas Não apenas essas duas Mas as duas mais importantes É contraste Ou seja, quando você tem Uma coisa contrastando Com a outra E do outro lado Você tem A similaridade Algo que está parecendo Com a outra As duas coisas Funcionam muito bem Às vezes você pode usar uma Às vezes você pode usar outra Ou você pode usar as duas E gera resultados Bastantes interessantes Então a gente Considerando aqui A similaridade A gente vai Destrinchar um pouco mais E eu vou falar Sobre um aspecto Muito interessante Que é a simetria Então a gente pode Perceber o seguinte Fazendo uma análise Bem rapidinha na logo A gente pode perceber Que existe uma simetria Aqui que eu estou Sinalizando para você Que é uma simetria Como se a gente tivesse Dividido a logo Na diagonal Certo? Então você vê Essa característica Bem arredondada Que a logo tem No canto superior esquerdo Que é exatamente A mesma curvatura E espessura No canto inferior direito Cria essa Você pode dividir Essa logo Dessa maneira aí Que você vê Que existe uma simetria Uma simetria Dessa forma externa Beleza Então isso é um processo De análise De forma Porque quando você Analisa a forma Entende as características Que a sua forma tem E você entende Que é o mais importante Quais são Os tipos de características Que são interessantes Para você ter De uma forma Para que ela se harmonize Aí o resultado Aí o resultado Fica bem bacana Então a gente está fazendo Um estudo aqui Na prática Do que é essa análise Tal análise de forma Esse blá 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 tudo Beleza Então a gente identificou Aqui essa simetria Continuando um pouco mais A gente pode perceber Que também existe Uma outra simetria Ou seja Que é justamente Que favorece Até o contraste Ela só que bacana A felicidade dessa logo Por quê? Ela tem A simetria De um lado Que eu já falei Os cantos arredondados Ela continua tendo Uma outra simetria No formato espelhado Você cortou A diagonal de um lado Agora você corta A diagonal do outro lado E você também tem Uma simetria Justamente desses cantos Secos Aqui nas secas Aqui Que está sinalizado em verde Então se você For parar para ver Nós temos Uma simetria dupla Simetria para um lado Uma diagonal Simetria para o outro E ao mesmo tempo Nós temos A similaridade de forma Que essa simetria Que eu falei Representa justamente A similaridade De uma forma Com a outra E ao mesmo tempo O contraste de forma Por quê? Porque você tem A forma arredondada De um lado E ela tem O que é na seca Do outro O que gera Uma forma muito feliz Para trabalhar Beleza? Além disso A gente tem Outras características Que é a espessura Do traço Ser homogêneo Isso não é Uma obrigatoriedade Nesse caso A gente está falando Da espessura do traço Então Ela pode ser Também a espessura Do traço Também pode trazer Dentro de si O contraste Mas nesse caso Não está sendo contemplado O contraste O que não é nenhum problema Pelo contrário É apenas uma característica Dessa logo Então eu estou apresentando Para você que A espessura Do traço Também Está dentro Digamos que Digamos que Pode detectar Pode detectar aqui Entendeu? Essas distâncias Eu acredito que Eu acredito que já Tenha aqui Digamos uma consistência Muito bacana Para a gente Poder estudar E de repente Sugerir uma melhoria Beleza Chegamos a essa análise Chegamos Aí completando Aqui o estudo Eu falei Se a gente Nesse lado de cá Nessa diagonal Nada Existe um problema Nisso? Não Não existe nenhum problema Do jeito que está aqui Está bom Está bom Eu fiquei bem satisfeito Mas é título de exercício Para a gente praticar E trazer aí Uma oportunidade Para você que está assistindo Esse vídeo Justamente entender Esse processo Que é um processo Que fica muito subjetivo Para quem não entende Dessas coisas Para quem não estudou Ainda sobre design A esse nível Fica boiando Assim Quando não está ouvindo Então o objetivo É justamente trazer Essa oportunidade Dessa análise Desse grafismo específico Beleza Então a gente percebe Que de um lado Ele tem essa característica Ponte aguda Digamos assim Quina seca E do outro lado Ele tem essa característica Arredondada E eu pensei Pô, será que não dá Para buscar também Essa similaridade Dentro desse contexto? Aí foi quando Tive a ideia Vou ligar esse cara aqui De fazer Se Botar Manter essa quina aqui Dessa maneira E a parte de cima Fazer também Uma quina seca Aqui Ao invés Ou seja Você vai ter Essa característica Nessa perspectiva Agora que eu estou falando De simetria Sendo reforçada O que é Um pequeno detalhe Mas Na minha análise Fica ainda mais interessante Então Qual foi a proposta Que eu apresentei Aqui para o nosso aluno Foi justamente Pegar essa característica Que tem aqui Essa quina Que tem aqui E trazer para cá Certo? E a gente vai poder ver Agora o resultado Então você pode comparar um com o outro Vamos aproximar um pouco mais Para você visualizar melhor Essa pequena mudança Foi o que eu falei Cara, olha só Se eu estivesse fazendo esse trabalho Eu certamente experimentaria Isso primeiro no papel E nem faria direto No Photoshop Mas eu tenho uma imagem Então eu não tenho Nem um arquivo fonte Eu fiz meio que um recorte aqui Só para ajustar Para a gente poder experimentar Então não significa Que essa proposta Que eu trouxe aqui É melhor do mundo Pelo contrário O trabalho de criação Ele é infinito A gente vai criando Criando, criando E ele pode ir evoluindo A de eterno A gente que determina Que em determinado momento Já está satisfatório Já atende os requisitos Já está adequado Aí a gente termina o projeto E fala Tá pronto Vou apresentar para o cliente Beleza Então Eu fiz aqui Esse experimento rapidamente E trouxe aqui Essa diferença Antes e depois Aí outra coisa Que eu também fiz Dentro dessa brincadeira aqui Foi Pegar aqui Repara que A distância Essa base aqui O M está aqui Trouxe para cá Já estava ali Já estava ali Inclusive na verdade Repara o seguinte Olha O M Que ele vinha Até aqui encostando na guia Repara que eu Trouxe ele um pouco mais Para dentro Diminuiu um pouco o espaço Se eu for que eu falei Mas se eu estivesse fazendo Essa logo Eu farei uma análise Um pouco mais detalhada Uma vez que eu mexi nisso Mas a mudança que eu fiz Eu achei que ficou interessante Porque a gente consegue aqui Diminuir um pouco Esse Esse dente Que estava aqui Me incomodando Aqui Essa quina aqui Que agora está um pouco maior Agora está um pouco maior Ela está bem mais Parecida com essa Não é exatamente a mesma Você não tem que ser tão rígido E ter que medir Mas a verdade é Que quando você consegue A unidade dessas espessuras Desses espaços Desses traços Você certamente está caminhando No caminho certo Para atingir o resultado Que você quer E antes Se a gente poder olhar antes A gente pode perceber Que esse espaço aqui Ele é bem menorzinho E fica Criando aqui Um ponto de estrangulamento Digamos assim Enquanto aqui a gente tem Um espaço de respiro Bem interessante Aqui o negócio Fica um pouco tenso Digamos assim Então O que eu pensei Poxa Ao mesmo tempo A gente consegue o benefício De trazer aqui Essa similaridade Que a gente viu em cima Da forma daqui Da forma daqui Que corresponde com essa aqui E que corresponde com essa aqui Ou seja A gente reforça Essa similaridade Nesse eixo Porque foi o que a gente Acabou de analisar aqui Não foi? A gente não percebeu Essa simetria aqui Assim Simetria aqui Assim Percebeu que aqui É assim também Porque não Reforça essa simetria Já que a gente está trabalhando Com simetria aqui Nesse eixo diagonal Beleza Então Além de conseguir isso De bônus A gente atenua um pouco Esse atrito Que tem aqui Essa parte meio atritante Aqui que está me incomodando E aqui está mais suave Ou seja Numa tacada só A gente dá um refino Bem interessante E para completar Para dizer que não teve Mais um benefício Que eu achei bem interessante Analisando esse Esse grafismo Uma perspectiva 3D De um produto De um objeto mesmo Que vem aqui Numa superfície De repente ela gira No seu próprio eixo Aí vem para cá E tal Depois gira de novo Depois vem para cá E gira de novo Ou seja Você cria aí Uma consistência 3D Bem bacana Então Mais uma vez Cara Do jeito que está aqui Está bacana Eu gostei bastante Eu aprovaria Isso aí numa boa Mas Como a gente está aqui Para contribuir E tanto contribuir Com o nosso aluno lá Que fez o trabalho E contribuir com você também Que está assistindo o vídeo Então eu experimentei Cheguei a esse resultado Gostei mais Do que esse Apesar de que ambos Estão dentro da minha esfera De agradável E aprovável Então O objetivo aqui É compartilhar com você Mais uma vez O processo de análise Da forma E Esse processo Me trouxe Essa ideia Essa ideia Não vem do nada Justamente Por isso que eu trouxe Para o título desse vídeo Tem a ver com análise de forma Que é Mais uma vez Faz parte do kit De conhecimentos Que são essenciais Cara A verdade é o seguinte Se você pode ser fera No computador Fera no Photoshop Fera no Corel Fera em todos Pode ser ninja Mas se você não entender Sobre os conceitos De design E você quiser fazer design Cara Você vai estar sempre limitado Cara Essa é a verdade Você vai aprender coisas Que são ridiculamente simples Mas que vão mudar Significativamente A maneira como você cria Você vai criar peças Mais rápido Com mais qualidade E mais eficiência Exatamente Você vai fazer peças melhores E mais rápido Cara Isso aí é pura verdade Aconteceu comigo Porque eu também fui fisgado Pela computação gráfica Eu entrei nessa área Através da computação gráfica Eu vi os softs Computação gráfica Que na época Era o mesmo de inventários Mas já era gráficos no computador Achei aquilo fantástico E falei Cara Quero trabalhar com isso Comecei a trabalhar Com computação gráfica E depois eu descobri Que tinha um tal design Aí eu fui Quando eu resolvi Buscar o conhecimento Para fundamentar O meu trabalho E a mudança E a mudança No que eu faço É significativa Dentro dos fundamentos Dos fundamentos do design Independe do seu conhecimento técnico Beleza? É muito interessante Inclusive é uma coisa bacana Você que está começando Está bem no início Você já tem a oportunidade De entender esses fundamentos Vai colocar o seu processo De aprendizado Numa curva Muito mais Interessante De aprendizado Você vai aprender Muito mais rápido Muito melhor E vai atingir resultados De uma maneira Muito mais consistente No curto espaço de tempo Então vale muito a pena Beleza, galera? Espero ter contribuído Com você De alguma maneira Se você contribuiu Deixe essa contribuição também Por favor É apenas um clique Clique Muito obrigado Porque é critério De qualidade para o Google Então muito obrigado Pela sua curtida mesmo É importante A gente só pede Porque é importante Então obrigado Pela sua curtida Aproveita e se inscreva No canal Clicando no sininho Para ser avisado Se você não clicar Não é avisado Nós estamos gravando Uma série de vídeos Muito interessante Sobre esse assunto Então se você gostou De alguma coisa Nesse vídeo Contribuiu De alguma coisa Cara, se inscreva no canal E clica no sininho Para ser avisado Você vai curtir O que a gente está preparando Tem um monte de coisa Sendo produzida E vai ser publicada Logicamente na sequência Então se inscreva no canal Beleza? Mais uma vez Obrigado por ter acompanhado A gente até aqui E a gente se fala No próximo vídeo Valeu!